E a gente abre esta edição do Brasil em Dia falando sobre oportunidade de crédito no país, destinado a famílias de baixa renda e com foco nas mulheres, um novo programa vai expandir os negócios de micro e pequenos empreendedores, inclusive aqueles que já estavam endividados. O programa Acredita, lançado pelo governo federal, traz novidades para quem já tinha utilizado créditos do Pronamp e cria novas possibilidades de renegociação de dívidas. Veja os detalhes na reportagem de Jéssica Gonçalves. O objetivo do programa é estimular o crédito para pequenos negócios e famílias de baixa renda, além de facilitar a renegociação de dívidas de microempreendedores. O Acredita é baseado em quatro eixos. O primeiro é um programa de microcrédito para inscritos no Cade Único, trabalhadores informais, mulheres que recebem o Bolsa Família, para o fomento rural e pequenos produtores rurais que acessam o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. São 500 milhões de reais em crédito para beneficiários do faixa 1 do Desenrola Brasil, sendo que metade desse valor deve ser destinado às mulheres. O pilar central do programa Acredita é a democratização do crédito. Através de linhas de créditos acessíveis e com taxas competitivas, o governo federal vai garantir que todos os brasileiros e brasileiras, independentemente de sua renda ou histórico de crédito, tenham a oportunidade de investir em seus sonhos e projetos. O segundo eixo inclui ações voltadas para os microempreendedores. Inspirado no Desenrola Brasil, o Desenrola Pequenos Negócios vai facilitar a renegociação de dívidas das empresas com faturamento bruto anual de até 4 milhões e 800 mil reais. Já o Procred 360 é uma política de estímulo ao crédito para meios e microempresas com faturamento de até 360 mil reais por ano, com juros menores, ou seja, a taxa Selic mais 5% ao ano. A iniciativa também prevê a expansão das linhas de crédito do Sebrae para micro e pequena empresa, com 30 bilhões de reais em crédito nos próximos três anos, e a modernização do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para facilitar a renegociação das dívidas e criar melhores condições para mulheres empreendedoras. Francilene Bezerra, que mora em Fortaleza, no Ceará, abriu um pequeno comércio em 2018, onde vende alimentos e cosméticos. Com melhores condições para pegar o empréstimo, ela quer ampliar o negócio. Esse crédito está bom, porque eu não fiz o empréstimo do crédito amigo só, porque tinha que ter um avalista, e eu não tenho um avalista, e ele agora não vai ser preciso de avalista. Eu vou até poder fazer, né, os 5 mil agora e poder comprar mais coisa. Facilitou e foi muito, muito mesmo. Vou ampliar mais ainda. Isso vai ser uma grande revolução de investimentos no Brasil. Então, nós vamos ter muito movimento ao mesmo tempo, e a gente torce para que isso possa ser feito rapidamente para gerar mais emprego e continuar desenvolvendo o Brasil. O terceiro eixo do programa Acredita tem como público-alvo o mercado imobiliário e o setor da construção civil. O objetivo é criar um mercado secundário para o crédito imobiliário, permitindo que os bancos aumentem a oferta desse tipo de crédito em taxas acessíveis para famílias de classe média. Nós podemos efetivamente ter um novo mercado imobiliário no Brasil, com um potencial de crescimento que, se nós trabalharmos bem e faremos isso, nós vamos atingir patamares elevados de desenvolvimento, geração de emprego e renda e casa própria barata. O quarto e último eixo do programa é o Eco Invest Brasil, que quer incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país. Para ver se a gente transforma esse país num país definitivamente desenvolvido, a gente não quer um país de gente muito rica e gente muito pobre. Se possível, a gente quer um país em que você tem uma classe média sustentável, que tenha um padrão de vida digno, decente, com escola, com cultura, com salário, que as pessoas possam ir jantar no final de semana num restaurante, almoçar, que as pessoas possam fazer uma viagem. Durante o evento, o presidente Lula também anunciou que o governo vai ampliar o programa Pé de Meia, que paga uma bolsa para incentivar a permanência e a conclusão escolar. de estudantes da rede pública matriculados no ensino médio, com um custo adicional de cerca de 3 bilhões de reais por ano, segundo o ministro Fernando Haddad, a ideia é incluir os beneficiários do Cade Único. Nessa medida provisória, está incluído um aumento de pessoas no programa Pé de Meia. Quando nós anunciamos o Pé de Meia, a linha de corte era o cadastro do Bolsa Família e ficou de fora o cadastro do Cade. Então, nós agora resolvemos aumentar e colocar a linha de corte no cadastro do Cade e vai entrar, parece que, mais 1 milhão e 200 mil meninos e meninas no Pé de Meia.